Funcionário público municipal tem vantagem aqui, Gaucho? Sempre com a ponta X saindo na frente, desce direto na folha da Prefeitura Municipal de São Paulo, sem consulta SPC, Serasa, até 36 vezes. Então vem pra cá e mostra esse pacote pessoal, correr pra cá. Computador 1000 MHz, drive 3 em 1, seja gravador de CD, eleitor DVD, teclado sem fio, multimídia, mouse com rolagem, caixa de som 500 watts, monitor Samsung, impressora colorida e estabilizador. Rua Serra de Jureira 250, próximo ao metrô, e o telefone? 6198-2297... É Pontos X, você não pode perder, vem pra cá. Rua Serra de Jureira 250, próximo ao metrô.